Na sexta-feira eu falei aqui que a estratégia do Abel de jogar recuado, jogar e tal, quando dá certo é o plano e quando dá errado é covardia, e o pacote Abel continua a mil. Quando ele fala agora é tudo contra tudo e contra todos, é de novo ele fazendo mais uma de seus estilos para mobilizar o grupo, mobilizar a torcida, porque é contra tudo e contra todos, como se todas as críticas que o Palmeiras estivesse sofrendo fossem absolutamente injustas, como se o Palmeiras estivesse jogando uma bola, ganhando tudo. Não, o Palmeiras jogou muito mal contra o Fluminense, muito mal contra o Vitória, e não acertou o gol do Flamengo, perdeu de 2x0, poderia ter perdido por mais. Quando ele fala contra tudo e contra todos, parece que quem está criticando está errado, mas o Palmeiras não está jogando nada. E ele até cita dos jornalistas, ele fala do mau jornalismo, eu sei quem é o bom jornalista, quem não é. Teve até uma pergunta que eu acho que foi do Gustavo Berton, mas eu não tenho certeza de quem foi a pergunta, que eu achei boa, porque falou, você está incomodado com quem? Então fala, porque chega uma hora que o Abel fica falando, não só o Abel, outros técnicos, a gente está falando do Abel agora, mas outros técnicos também ficam ali dando recadinhos e tal, chega uma hora que precisa alguém perguntar, falar, ó, de quem você está falando? Do que você está falando? Porque senão fica essa coisa, esse tiro para geral, para cima, como se não tivesse um alvo, alguma coisa, a gente precisa saber o que ele está querendo reclamar, de quem, com quem ele está tão ofendido e tal. O Palmeiras ontem fez um primeiro tempo muito ruim, foram cinco minutos bons do Palmeiras, o comecinho do jogo contra o Inter foi bom, depois o Palmeiras caiu muito de produção, não acertou o gol do Rocher, a única vez que acertou estava em impedimento, que foi o gol do Lázaro, depois o Rocher não tocou na bola, o primeiro tempo todo, e o Everton fez defesas impressionantes a ponto de o primeiro tempo poderia ter resolvido o jogo para o Inter já. No segundo tempo o Palmeiras melhorou bastante, e aí dá para a gente falar, você perguntou se já dá para animar o Palmeiras, não, eu acho que não anima o Palmeiras para o jogo de quarta, mas é um, pelo menos estanca o sangramento, porque o Palmeiras estava num momento que não conseguia fazer gol, praticamente não finalizava, e agora contra o Inter, no Beira Rio, que historicamente é um lugar que o Palmeiras não consegue pontuar com tanta frequência, consegue arrancar um ponto da forma que foi com o gol do Rony, o passe do Marcos Rocha, então eu acho que é um primeiro passo para uma recuperação, mas muito longe de a gente poder falar, o Palmeiras está reagindo, o Palmeiras voltou a jogar, é um primeiro passo para um time que estava fazendo absolutamente nada, eu acho que empatar com o Inter no Beira Rio é algo que a gente pode elogiar. Agora aqui, temos que falar alguns pontos do Palmeiras aqui, no primeiro tempo, Dudu não jogou nada, eu não vou falar o senhor Dudu aqui, senão o programa vem abaixo, mas Dudu não jogou nada, Lázaro no segundo tempo desperdiçou todas as oportunidades que o Palmeiras teve, teve um lance aos 46, que o Felipe Anderson estava aberto sozinho pela esquerda, ele preferiu dar um chute, que eu, sem treinar, chutaria melhor, e no gol do Internacional, ele perdeu a dividida e ficou por uns dois minutos caído, e o Bruno Henrique acertou um golaço, é verdade, mas com toda a liberdade, porque o Lázaro ficou por ali dois minutos caído, se o Lázaro tivesse ficado de pé, ele com certeza teria atrapalhado ao menos o Bruno Henrique de chutar, então, para mim, ontem, me chamou a atenção como o Lázaro foi displicente. E aí, a gente volta a falar aquilo que eu já falei aqui nos outros programas, o Palmeiras está numa questão, numa baixa técnica, num problema tático, não acerta bolas paradas, mas é impressionante como em todo jogo, você olha algum jogador e o jogador está displicente, sem vontade, sem concentração, ontem foi a vez do Lázaro, no outro jogo tinha sido a vez do Richard Rios, do Gabriel Menino, então, o que continua me chamando a atenção no Palmeiras, é como sempre tem algum jogador desligado, sempre tem algum jogador, e eu acho que a estratégia do Abel de falar é contra tudo e contra todos, até o Rony, depois, quando vai dar entrevista depois do jogo, fala o Palmeiras vai voltar, podem me cobrar, eu acho que faz muito, é nessa direção, porque é impressionante, o time do Abel, a gente já criticou várias vezes, várias vezes na criação, várias vezes, porque falta aqui, é muito defensivo para lá, agora, um time desligado, um time omisso, a gente dificilmente fala do Palmeiras, e é o que está acontecendo com vários jogadores, e isso me chama a atenção, dá esperança para a quarta-feira? Para mim, o Palmeiras passar na quarta-feira continuará sendo um milagre, vamos lembrar, o Flamengo não perde do Palmeiras no Allianz, desde 2017, é muito tempo, num lugar que o Palmeiras acostumou a dar muita dificuldade para todos os adversários, o Flamengo veio aqui em São Paulo, num jogo contra, no jogo da Covid, que ficou marcado com 20 desfalques, e segurou empate, então, para mim, continuará sendo um milagre o Palmeiras passar, até porque, para o Flamengo do Tite, jogar no contra-ataque, vai ser muito tranquilo, vai ser a coisa que o Flamengo vai mais amar, porque o Palmeiras vai precisar ir para cima desde o primeiro minuto, então, eu acho que é um resultado que dá uma estancada no sangramento, mas longe de dar a esperança para o torcedor palmeirense, apesar do Juca Kifuri estar animado para esse jogo de quarta-feira. Danilo, só responder aqui, porque o Vocês da Imprensa chegou, e está falando assim, agora é assim, agora é assim. O Juca está sem áudio ainda, você está sem áudio, Juca. Estou sem áudio por causa do martelo. Eu fui citado, tenho o direito de resposta, certo, Ancora? Certo, certo. Ancora, olhando para você, não quero nem ouvir a opinião do Danilo, dizer que o Palmeiras eliminar o Flamengo é um milagre, realmente eu não entendo mais nada de nada, entendeu? Não é um milagre, mas eu acho bem difícil. Tá bom, é claro que é difícil, ganhar do Flamengo sempre é difícil, por meio a zero, mas achar que é milagre... O Palmeiras precisa ganhar de três, Juca, porque dois vai para os pênaltis e você sabe o que é dois. Este não é o verdadeiro Palmeiras, este não é o Palmeiras do um por todos, todos por um, entendeu? É isso. Eu confio. Deixa eu passar a bola aqui para o Arnaldo, para ele dar o seu pitaco sobre o Palmeiras e o Flamengo, e também o São Paulo que venceu o Flamengo, mas só para não deixar passar, porque eu estou sendo pressionado aqui pelo vocês da imprensa, ele falou que eu não estou lendo a mensagem dele, é o seguinte, Danilo, para você, Agora existe uma nova modalidade de ferrar o Palmeiras, Juiz não apita, o VAR dá um migué, e agora o novo sócio, a TV, omite, esconde e não repete o lance de pênalti, claro, sobre o atacante. La Vieira, comente, por favor. Que lance foi esse? Ô, Ancora, esse tipo de mensagem, não podíamos abrir mão, sem brincadeira. É do Maurício esse lance. Caraca aí, cara aí. Eu achei também estranho não repetir, mas depois que eu vi o lance, eu consegui encontrar nas redes sociais, a falta foi fora da área. Logo, o VAR não poderia interferir, mas eu achei que foi falta. Mas como era fora da área, o VAR não poderia interferir. No meu live, o cara que aparece tem caras com o nome de vocês da imprensa, toma bloco e não aparece nunca mais. Arnaldo. Fácil, fácil, fácil. Quarta-feira, o jogo é outro, o jogo é outro, como diria o Bolacha, Luciano do Vale, saudoso. E eu queria que você falasse também do São Paulo, que no fim das contas venceu o Palmeiras jogando bem. Venceu o Flamengo, desculpa, jogando bem. 1x0 no Morumbis com recorde de público. Tudo isso. Sim, começando pelo São Paulo, que não está nessa mesma briga. O São Paulo não é como o Flamengo, que escolhe jogos, mas o São Paulo, esse time do São Paulo, joga bem melhor os jogos grandes do que os jogos pequenos, digamos assim. É verdade também. Também pela mobilização e também pelo fato de serem rivais que têm mais poder econômico, têm jogadores mais talentosos e tudo mais. E como o Mauro falou, acho que o São Paulo se mobilizou, foi bem escalado, trocas bem feitas, ganhou sem correr grandes riscos. A torcida compareceu de novo, recorde público do São Paulo na temporada, no Morumbis. E eu acho que aí, diferentemente de Flamengo e Palmeiras, a frente tripla do São Paulo, tem outra conotação, ela não tem confronto direto. Ele pega o Goiás, já abriu 2x0, os mesmos 2x0 abertos pelo Flamengo contra o Palmeiras, 2x0. O Goiás demitiu o técnico nesse final de semana, está na Série B, uma outra coisa. Embora o confronto do São Paulo na Libertadores, um pouquinho mais para frente, semana que vem, contra o Nacional, que também parecia ser um confronto mais acessível, o Nacional teve um mês muito bom no Uruguai, acabou de ser campeão nos pênaltis contra o Penharol, contratou um monte de gente e vai ser uma outra conversa. Flamengo e Palmeiras terão Libertadores, sobretudo Palmeiras, com confronto direto contra o líder do Campeonato Botafogo. Então, a frente tripla dos dois, Grandões, Flamengo e Palmeiras, ela é mais complicada. Evidentemente, ela é. Com esse detalhe saboroso de, no meio disso tudo, ter um confronto entre eles, pelo Brasileiro, no próximo final de semana. A gente está falando muito de quarta-feira, mas domingo tem Flamengo e Palmeiras. Quem pode se dar bem nessa rodada de Brasileiro, nessa sequência, talvez seja o Botafogo, a ver. E a questão da estratégia de poupar, a gente tem que lembrar que o Abel também poupou o time inteiro contra o Vitória, não foi contra o São Paulo, e também perdeu um jogo, talvez, irrecuperável. E nessa, o Botafogo vai trafegando. Então, é uma... E também para ajudar nas anotações do Trajan, da frente tripla Trajan, hoje são dez. Ao final de agosto, serão, no máximo, quatro em frente tripla, porque tem muito confronto direto, como esse Flamengo e Palmeiras nas Copas. Então, esse mês é um mês muito peculiar, estratégico, em que os treinadores, em comissões técnicas e direção, terão que ser cirúrgicos. E acho que a estratégia do poupar tudo, como fez o Flamengo contra o São Paulo e o Palmeiras contra o Vitória, deu errado para os dois. Quem se deu bem foi o Botafogo. Quem se deu bem foi o Botafogo, exatamente. A galera segue mandando mensagens aqui para a gente. Quantos likes, hein? O Juca falou cinco mil. Você falou, Juca? Eu não falei, eu fiz o gesto. Fiz o gesto. Cinco mil, chegaremos lá. A alternativa de corrigir, a alternativa de corrigir, pela cinco de agosto, no quatro, eu fiz também cinco mil likes. Estamos na metade da nossa meta, aqui por enquanto. O Márcio Félix fala o seguinte. Juca, explica, por favor. Flá entrará desconfiado de si mesmo. Desde 2017, não perdemos para o Palmeiras em São Paulo. Teve alguma tragédia com o Flá? Diz ele. É, mas isso é mais um motivo pela lei das probabilidades para achar que vai ser quarta-feira agora. Tanto tempo essa escrita, está na hora de integrar essa escrita. O que eu estou dizendo é o seguinte. Há uma mobilização no Palmeiras que vai além de continuar na Copa do Brasil. É como se estivesse jogando a temporada. Neste jogo, o Palmeiras mata a crise na raiz e volta a ser o Palmeiras. Ou não. Ou é eliminado e aí a mancha verde invade, e a torcida está insatisfeita, porque o Palmeiras não ganha nada há muito tempo, nunca mais ganhou do Flamengo, desde 17. Aí vira, a gente sabe, a turma do Almenduim vira a turma da bomba atômica. Então, eu estou dizendo isso. Eu estou achando muito curioso como está sendo subestimada a capacidade de o Palmeiras virar para cima do Flamengo. O Flamengo não está jogando tudo isso. Não é o Flamengo do JJ. Então, é apenas isso. Então, eu estou com a mesma intuição que eu tive, que o Brasil ganharia da França no futebol feminino, eu estou em relação a esse jogo de quarta-feira. Posso quebrar a cara. Posso quebrar a cara. E o Flamengo atropelar o Palmeiras, humilhar o Palmeiras em casa, e aí ser um frege. Mas eu estou achando que o Palmeiras vai se classificar. O Juca pode ser chamado de mãe de Iná. De agora em Iná. Eu não estou prevendo que o Palmeiras vai ganhar. Eu estou com a intuição de que o Palmeiras vai aprontar para cima do Flamengo. Mas no fundo é a mesma coisa. Intuição, previsão... Mas na análise fria, eu não aceito que alguém ponha esse Palmeiras como carta fora do baralho. Primeiro é bom lembrar só o seguinte, Âncora. O vencedor do jogo de hoje, Cruzeiro e Fortaleza, passa... Tem dois jogos a menos que o Palmeiras, hein? Isso mesmo. E o vencedor já passa, ainda com um jogo a menos. O vencedor de Cruzeiro e Fortaleza, passa o Palmeiras... O Palmeiras torce por empate, né? O Palmeiras torce para esse jogo empatar. E mesmo assim, o Palmeiras tem 21 jogos, e o Fortaleza e o Cruzeiro tem 19. É isso mesmo. O Internacional tem 16, tem 17 agora. É uma loucura essa tabela. Mas o Internacional, quer saber de uma coisa? Internacional não consta. Porque é igual o Bahia. Quando você pensa que vai, não vai. É, ontem era jogo para... Poderia ter... Deveria ter vencido, era obrigação. Não venceu. E aí, ó... Aqui, Arnaldo, o Rodrigo Landa fala assim, que clubismo, hein? São Paulo jogou bem? Ganhar de 1x0 de um clube reserva? Parabéns, diz ele aqui. Mas jogou bem. O São Paulo ganhou o titular do Flamengo com o Tite na última rodada do Brasileiro de 1x0 também. Não, é. Isso aí é... Além de vencer... O jogo era duro. Além de vencer a final da Copa do Brasil. O São Paulo jogou bem. A gente vai passar para... O São Paulo jogou melhor contra o Flamengo do que contra o Goiás. É verdade. Teve o Luciano, teve o Wellington Rato. O São Paulo jogou bem. Eu não posso fazer nada. Desculpe. Desculpa aí, jogou bem. A gente vai mudar de assunto, até porque estamos falando bastante de Palmeiras e Flamengo, mas é só para não deixar passar, Danilo. O Bruno Alves fala que o Abel está protegendo a diretoria, que não contrata bons jogadores. Os que tem estão empanelados. É só ver os que estão jogando. Ele é da Califórnia, nos Estados Unidos. Você acha que tem isso? Não, eu tenho essa teoria de muito torcedor falando da panela do Abel, mas é aquilo que eu falo. O pacote Abel é exatamente igual. É sempre a mesma coisa. Tem os jogadores protegidos. O Rony foi essencial na conquista das duas libertadores. O Zé Rafael foi o melhor jogador do ano passado. E aí, em alguns momentos, ele insiste. A gente critica aqui. Não dá para entender, porque ele coloca sempre o Gabriel Menino. Não dá para entender, porque ele coloca sempre... Aí, o Rony entra ontem com o passe do Marcos Rocha e gol dos dois. Gol, assistência de um, gol do outro. O Abel Ferreira, ele é teimoso desde o dia 1. Não é que ele está teimoso agora. Não é que o Palmeiras passou a perder porque ele é teimoso. O Abel Ferreira mantém as características desde o dia 1. Quando deu certo, é plano. Quando deu certo, é gênio, é estátua, é não sei o quê. E quando perde, é panela. Quando você perde, é ruim. E outra, esse ano, o Palmeiras contratou muito bem. Felipe Anderson é uma ótima contratação. O Giai ainda não está jogando o melhor da bola, mas era um bom jogador no San Lourenço. O Maurício é, para mim, uma ótima contratação do Internacional. Então, eu não acho que, dessa vez, dá para culpar a diretoria. Ano passado, dá para falar da diretoria. Esse ano, eu acho que não tem como falar da diretoria, não. Eu acho que a gente tem que também pensar no seguinte. Algumas dessas observações que chegam pelo chat são absolutamente tacanhas. Essa de reclamar do mercado do Palmeiras é uma piada de péssimo gosto. Como o Daniel acabou de enumerar aí, o Maurício custou 10 milhões. Ah, porque o Felipe Anderson... Gente, não tem de graça. É um investimento que o Palmeiras faz. Não tem jogador de graça. Viram quanto o que o empresário do Michel pediu para ele? Uma brincadeira. Porque é o salário mais você comprar o jogador. O empresário agora chega para o clube interessado, que está sem contrato, e ele quer vender o jogador para o clube. Ah, quanto custaria esse jogador? Ah, 8 milhões de dinheiro. Te venda por 4, 3,5, 4,5. Você dilui no salário, fica beleza. Aí o cara que ganharia, vamos imaginar, 800 mil, 700 mil, ganha 2, 3 milhões. É isso. Porque vai vender o passo do cara. É apenas isso que está acontecendo. Então o Palmeiras fez investimentos significativos. E aí o cara reclama do mercado do Palmeiras. Eu realmente não consigo entender. E aí é loucura, é devaneio. E só um lembrete, né? Já caí de cacete aqui no time do Flamengo, no Tite, na diretoria e todo mundo. Quarta-feira é outro time. Não é o de sábado. O São Paulo aproveitou. Essa molezinha o Palmeiras não vai ter.